Garita Bora Ainda Vamos lá Ainda Ainda Vai né É É Aí né Aí né Vamos lá, né? Olha a menininha, cara. Olha a menininha! Olha a menininha! Vaquinha de presença, meu! Eu sou pai e o meu! Eu sou do S.O.S.I. Vem cá! Agora eu sou do S.O.S.P. Eu sou do S.O.S.I. E o S.O.S.I. Vem cá! Allez,Clap! Fim da Jó! Fim da Jó! Fim da Jó! Fim da Jó! Eita, 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 e Avento só! Se rola viva! Avento só! Se rola viva, Almeida! Arranca o que? 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 Vão vir brasileiro! Arranca o que? Arranca o que? Ele vai me encarnar. Arranca o que?! Arranca o que? Ae que eu vou ensinar, ae que eu vou ensinar, ae que eu vou ensinar, ae que eu vou ensinar. Aqui você é macho, né? Ele é gente que sabe que é sua fã. Eu já trabalho pra cá, pra sua fã tão grandinho, Seu cabelo negro, quem ainda quer pagar de machano. O feio tomo na mão, e sai com o rabo todo de lá. Ae que eu vou virar. Ae que tá bom! Certa! Eu vou lá, certa! Eu tenho que certa, tá me arrô? Eu tenho que certa! Aê, corrompia! Bom, sinto que não está feliz, já estava feliz. Bom, sinto que não está feliz, já estava feliz. Bom, sinto que não está feliz, já estava feliz. Bom, sinto que não está feliz, já estava feliz. Bom, sinto que não está feliz, já estava feliz. Bom, sinto que não está feliz, já estava feliz. Bom, sinto que não está feliz, já estava feliz. Bom, sinto que não está feliz. Bom, sinto que não está feliz, já estava feliz. Bom, sinto que não está feliz. Bom, sinto que não está feliz. Obrigado.